Pra toda a banda Capa de revista É, capa de revista Final de feira, mas não já tem Eu sou poeta e sou conquista Aqui, tô aqui com o meu primo Eu sou poeta, mas sou conquista Gosto que dá pra ser atista Mas meu primo Tá com um probleminha, que ele disse Que, tão dizendo aí que ele botou fogo numa mulher Tô vindo falar pra lá Eu tava perguntando ele lá E foi Prime, prime Esse negócio não vai dar certo pra prime não Vai ser ruim de arrumar a mulher desse jeito Quando a mulher pega no sono Ele dá no fogo, bora Vai se bora É fim de roço Acabou a feira Acabou rapaz, eu cheguei tarde hoje Cadê o cabo do quiabo? Cadê o cabo do quiabo? Esse é o cabo do quiabo Ó o quiabo Ó o quiabo Ele não olha não, pô Ele se aprimeu Vai levar a minha Bora, vim pra sentar, pô Tá indo embora tudinho Bora, pra sentar Tá indo embora Abaixar as bananas Tem banana aí, caro Vai passar banana na minha bunda, pô Bora, pô Ei, tudo derruba, pô Bora, pô Cansou Bora, Nil Bora, Diz Ferreira Ô, Diz Jair Ei Bora Ó, agora é de luxo Bora, Diz Ferreira E agora, tu vai passar por outro aqui Vou passar por outro Agora lascou Passa não, passa não Deixa ele descer Ali, 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 ó Pra tu caçar uma direção Inhaço Tá bom, né Bora, pra buzina tua é boa mesmo, Diz Bora Vai pra ele Na massa Dora Bora Ei, tudo derruba Bora, Diz Ferreira Cansou-se já? Aí, Vicente, vem ver filmar meus partos Foi, hoje Porque eu vim tarde hoje E tava uma zoada aí Aí, eu não vi Marado Tá bom aí, Vicente Aqui é tranquilo, Vicente Olha, agora é de Tranquilo, sentado Eu agora vou te contratar Só pra onde? Só pra tu me encarregar nessa Deixa eu ver onde eu botei o carro Botei o carro lá embaixo Tu acredita? Tá ali embaixo Botei no outro canto hoje Pra mim? É, agora é descendo Descendo, tô de Santa ajuda Valeu Ó o João Paulo ali E agora esse carro aqui não tem freio não Essa foi a melhor que teve Vai filmar a melhor Agora tu tem um bambiado da gota Quem? Tu tem um bambiado da gota Bambiado? Ó, o carro tá aqui, vês? Ali, pois tá ali Pior? Fiquei que era o carro É uma porra dessa aí Amassou as bananas Pior que não entrou alguma, né? Cansou, primo Ó, o primo veio aqui Me trouxe da carroça aqui Agora o zóio dele Tá já satrando da caixa E Além da carga aqui Vamos abrir, vamos abrir Abra aí o carro aí, cara Tchau 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 Tchau